Agora, olha essa história que vem do Tocantins. A polícia está procurando uma vereadora suspeita de roubar todo o dinheiro da conta de uma prefeitura. E nesse caso, não estou falando de desvio de dinheiro público, não. Foi assalto à mão armada mesmo. A polícia está atrás da vereadora Neiva Gomes de Alencar, a irmã Neiva, do PSB. Ela é suspeita de assaltar a prefeitura de Crixás, do Tocantins. Segundo a polícia armada, a vereadora invadiu a prefeitura e obrigou a secretária de finanças a fazer uma transferência eletrônica no valor de 40 mil reais. Todo saldo disponível na conta bancária do município. A transferência foi para a conta de outro político, o vereador de Santa Rita do Tocantins, Hilton Pereira Pinto, do PMDB, que também está foragido. A vereadora foi candidata à vice-prefeita de Crixás, na chapa do atual prefeito, que não se reelegeu. Eu não vivi com ela, eu apenas participei de um processo eleitoral com ela, né? Ela não ficava junto o tempo todo. Nas reuniões estava junto, nos momentos de campanha estava junto, mas não entrava em intimidade um com o outro. Ontem, a prefeitura e escolas municipais ficaram sem luz, porque não pagaram a conta. 40 mil é um valor muito significante, né? E a prova está aí. Hoje, infelizmente, tivemos a energia cortada aqui do prédio da prefeitura por falta de pagamento. E esse pagamento ocorreria se o dinheiro não tivesse sido furtado, né? Os moradores de Crixás do Tocantins estão indignados com o que aconteceu. Quando eu vi, também não acreditei, né? Fiquei decepcionada, né? Pois é, quadrilha com mandato é terrível, né? Agora, 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 agora